Um final de tarde dedicado a elas. É o projeto Mulher em Ação. Desde que começou, vem ajudando na autoestima de muitas mulheres. É o caso da dona de casa, Maria Paulino de Sousa. É um projeto maravilhoso. Eu, um ano estava com depressão, melhorei 100% e graças a Deus, lá onde a gente deixa todo o estresse, isque, dores, tudo a paz. E aí eu melhorei 100%. A atividade na Praça do Ipem não poderia ser diferente para encerrar a programação da campanha 16 dias de ativismo. Aqui nós estamos finalizando mais uma das atividades que foram realizadas inúmeras no decorrer desses 16 dias de ativismo. É uma campanha onde nós trabalhamos a questão da não violência contra a mulher e abordamos principalmente os homens, para que os homens entrem na parceria, porque, afinal de contas, eles são os agressores. Esta aposentada consciente dos direitos da mulher ajudou a denunciar um caso de agressão envolvendo uma amiga dela. Eu já vi que ele ia matar ela. E eu corri por telefone e denunciei. E graças a Deus vieram, salvaram ela. A coordenação do CREAN acredita ainda que, a criação da Lei Maria da Penha, a mulher passou a denunciar com mais frequência a violência doméstica. Hoje nós estamos aqui encerrando com uma apresentação do Mulher em Ação, do nosso programa Mulheres em Ação, para finalizar a campanha com chave de ouro. É bom reforçar que a campanha 16 dias de ativismo é realizada mundialmente. Em Caxias, o evento é organizado pela Secretaria da Mulher. E a nossa secretária municipal, Liana Coutinho, esse ano deu uma guinada mais ainda na campanha. Nós conseguimos ter atividade tanto na zona urbana quanto na zona rural, fazendo esclarecimentos para a população, de modo especial, fazendo um trabalho com as escolas do município. E como de costume, nós sempre temos como lema nas nossas campanhas, alegria também, porque a gente trabalha, mas também com alegria. Então a gente finalizou essa campanha em alta astral, como sempre com o nosso Mulher em Ação. Música 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 Música